Boa tarde galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Ednilson Lessin Estou filmando um vídeo para vocês verem os búfalos Para quem não conhece, olha Coisa linda Quanto búfalo Maravilha, isso aí é muito bom o queijo de búfalo, a carne Lindo, lindo, olha o bicho Coisa linda, olha Bastante búfalo aqui Maravilha, tem até uns amarelos no meio Estão tudo olhando para mim Olha que maravilha Búfalo Beleza galera? Não se esqueça de ativar o sininho de notificação Dar um like Se inscrever lá no canal E deixar um comentário Quem conhece búfalo aí que deixa um comentário Beleza? Tudo de bom galera Tchau galera Tchau